A reinazinha, a gargulosa, sabe? E de tal o Santos, aceita o respeito Olha quem chegou, a menininha de manhã já veio pra cá dormir com manhã no quarto Menina que ela tem um quarto dela lá, mas ela não fica não, ela fica com manhã, né? É Tu é a filhinha o que de mamãe? Tá com saudade, hein? Tu é a filhinha caçula? É a filhinha de neném de mamãe? Deu tudo certo lá, meu amor? É Mamãe viu, mamãe ficou tão feliz, que tá dando tudo certo Ai, eu tô falando de tu ali no quarto, ó Fico feliz, ó, hein? Ai, ó, tá falando da Renata no quarto, ela tá ouvindo, viu? Eu falo bem, irmã, de você Oi, tá vendo? Demorou, irmã, gosto de tu, cacete Alguém chegou aqui, Renata, pra te ver, ó Oi, querida Renata Renata Ó, sua irmãozinha Oi, sua irmã, Renata Olha O que é que ela quer, hein? Oi Oi Tá falando de mim Tava Cadê o amor da sua vida? Eita Quem tá falando de quem? O namorado dela Qual é o namorado dela? Não, nenhum Quem é? Nenhuma A irmã A gente não é a irmã Tá, já Passou um dia Já evaporou Não tem mais essa conversa Vamos dar aquele bondeia bem especial Bondeia Bondeia Não, cadê a filha de mamãe? Não tem mamãe Ixi, tava cansada de mamãe não Quer nem olhar pra mamãe? Eu tava assim Cadê? Oi, mamãe Oi Chegui Chegou Chegou Tá cansada, exausta, né? Tô cansada Cabelo escovadíssimo Tá muito importante, né, Renata? Tá muito Vamos dar aquele bondeia bem especial Que tá faltando um negócio Se você der aquele bondeia bem especial Eu vou lhe dar um cheiro agora Eu duvido Eu duvido você dar o bondeia bem especial Eu espero Bondeia 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 Cadê? Bondeia Vou dar um cheiro agora Sei que vai mandar um cheirinho Chegue, chegue, chegue Eita Olha a irmandade Pega a roupinha pra tomar um banho Todo mundo vai tomar Tem que deixar meu banheiro Se eu tomar banho é meu banheiro Pra tu ir nesse aqui E ela ir no outro Cadê as roupas lindas que eu trouxe? Tu sabe que eu já tô vendo as roupas aqui Que eu não quero mais essa moça, né? Essa roupa aqui Eu já quero que ela fique longe Cadê a saia dessa blusa Dessa blusa aqui Que é essa blusa aqui, meu amor? Não, mãe, não Daqui a pouco ela tá andando sozinha, Renata Não, mamãe Não, passa isso comigo Não Aqui Pronto Isso aqui não vai existir mais na sua vida Isso aqui Agora é da Dani Maria É Gosto de eu que eu tenho que pegar tudo, rapaz Não, tá não Porque aqui tem chuveiro elétrico Tá com saudade Cadê a bolsinha dela? Ela levou pra lá? Tu levou pra lá Com a bolsa com as coisas? Cadê a bolsinha com seus produtudinhos, Renata? Olha, é uma peleja, viu? Até pra um banho Se não for eu em cima, gente Eita, babado Cuidado de isso aqui A toalha Coloca a onda, a toalha Ela já amarrou o cabelo Ela não Eu, né? Pra não molhar o cabelo A gente tem que acompanhar Porque se não acompanhar O banho dela, minha filha É só assim, ó Fingiu que tá tomando banho Já é Não é a história? É inconfundível Quem é inconfundível? Eu É inconfundível mesmo É enorme Vestiu um look aqui Mas ela queria botar A calcinha O body Um shortinho Outro short Tem que deixar o negocinho Respirar A reina A reina tem que respirar Tá entendendo? Tô Olha que saia bela Que ficou Mostra aqui pro povo Olha esse look É, sua filha é linda É, sim Olha Deixa a reina A reina respirar Ó, eu queria botar Outro shortinho aqui por cima Deixar o que a gente Vamos aguardar Um short Mais outro short Calcinha short O body, né, minha filha? Não tem condição não, gente Bom dia, minha gente Bom dia, meu país De uma pessoa Bom dia! Bom dia, minha gente Que vocês tenham Hoje é aqui de dar semana, hein? Que vocês tenham Uma quinta-feira Maravilhosa Que papai do céu Abençoe a vida de vocês E que, minha gente Que, minha gente E aí Olha Bora abrir a janela E a porta da gente Só pra coisa boa Tá entendendo? Uma hora dessa Tá deitada Sem previsão de se levantar Já não planejou o dia ainda? Já? Não Não é possível não, gente Uma hora dessa Bora acordar pra cuspir? Bora Bora acordar? Bora Finalizando a primeira remessa Dos convites Tá chegando mais convite Agora Não isso Acordei hoje Que eu sou uma pessoa Realmente, minha gente Que não preste atenção Nos dias Aí hoje eu fui ver O meu O A tela do meu celular Eu vi que hoje era dia 20 E que pra minha festa Só faltam 7 dias E que eu tô convidando Pessoas ainda E vou convidar Pela minhas contas Faltando 3 dias da festa O que aconteceu comigo, hein, gente? Que até a outra festa Que foi em cima da hora Duas semanas antes Tava todo mundo convidado Uma semana e meia Tava todo mundo convidado Né? Isso já falta só uma semana E só convidei Nenhum terço do povo ainda Eu fui viajar E já tava aqui E eu vi Mãe, eu fui viajar E já tava aqui Não foi? Tava assim Deixa ela tomar banho Tem ali meu banheiro Vai mejar no meu banheiro Fica implicando, gente Entra aí no meu carro novo, gente Entra aí, Renata Tá vendo esse carro novo, Renata? Tá feliz Se minha mãe tá com carro novo? Tô Olha, de mamãe e de papai, hein? Olha lá teu pai Teu pai me manda o carro direto Toda hora teu pai Tá colocando um monte de coisa Tá babado Não tá entra aí No carro novo de mamãe? É muita coisa É muita informação, gente Que carro belo Obrigado, meu senhor Obrigado, minha gente Todo mundo tá me assistindo Vocês fazem parte disso Olha que chiqueza Maldito aqui Você se vai, mamãe, sentar Olha o bichinho Quem era tu, né? Junto com quem era eu Babado, né? Nós de carro Pago Todo em A Vista É Deus, né, meu filho? É sim, meu filho Olha Pra almoçar Bora O que foi, Dani? Pra tua irmã já Essa hora Olha o que namorou Olha o que macho A hora dela Ô, Dani Tá almoçando, Dani? Pode ser celular Um pouquinho Amor no coração Não me olha assim, não Amor Foi paz e prosperidade Não, vou tirar essa carne Ai, essa carne Que tem um cheiro maravilhoso Bota aqui no prato dela Pra dar essa carne Gente, que carro não Porque ela quer um pedacinho Minha filha Essa aí não vai isso não Ela quer com queijo A carne Né, filha? Ela sentiu o cheiro agora Não, pra não, moça É cheirosa essa carne? Meu Deus Um clima é uma Aqui das duas irmãs Não vou filmar muito não, gente Vou logo comer As duas irmãs Não tão aqui se falando Tão sim Tão não Oi, irmã Vamos comer aqui Que a gente tem que viajar A gente tem que viajar Você não é uma pessoa Confiada, Renatinha Você sai dizendo tudo Todo mundo A gente fica criando Mais coisa, Renata Mentira, meu irmão Renata Vai pra mamãe Tá bom Tá muito Ixi, como tá importado Por causa desse cabelo É o que? Você é a minha irmã O sua, tua irmã? Vou Para de querer forçar a simpatia, Renata Com tua irmã Tua irmã não tá boa, não, Renata Ela tá namorando direto É o que, dona? Eu tô sentado por mais tudo de baixo Eu tô alegre, feliz Simpatizando com todo mundo É que tá muito feliz Eu tava em casa Eu tava em casa Ou tu quer que eu fale do dia também Que acho que a melhor pergunta Eu tô levando mais Eu tô no castelo Não Gosta que ela tá dizendo tuas coisas agora também, né? Eu te amo Tudinho dormindo, gente Só tua acordada, né, filha? Sim Por que eles tão dormindo e tu não tá acordada? Sim Babado Tá com sono? Não Tá não? Tá tão enjoada Eita, agora aprendeu esse negócio Como é a franjinha que ajeita? Sim Como é? Ajeita Quem é que faz isso? Eu Tu que criou Aí quem é que imita tu? Renata Renata Acorda! Acorda, santa A santa tá dormindo Ei Chegamos na casa dela Vim fazer o que? Jantar, né, mamão? Já que eu vim pra Natal Tenho que fazer pelo menos uma parada Pra comer, né? Vamos invadir a casa aqui Tem uma janta pra nós aqui, é? Tem sim Eu tô terminando de fazer Deixa eu ver Não sei se eu vou nem esperar De terminar de fazer Deixa eu mexer lá nas panelas, gente Já fiz a babada Guardado? Olha, esse aqui é só o vestígio E aí, Renatinha? É como aqui Como tu tá enjoada mesmo Com esse cabelo, né? Vamos pra mesa que nós temos Na cozinha do povo E aí? Como é o nome do cachorro? Vitório E o desse? E o pai E princesa A princesinha, né? Essa que pega a fome Mulher, tu tem que colocar as coisas Pra nós aqui Não quero ver, não Quero comer Quero saber de celular Não é, Renata? Porque tem que colocar até o tanto Depois chega lá Não bota na casa lá não Você quer que tá mais Você só come com o que? Cate e chup Pô, toma, amor Cate e chup Meu nome? Cate e chup Isso Tua mãe sabe que tu apronta as coisas Tu vai abrir o jogo aqui é É o mesmo A mãe deludou Procurei a lasanha que tu fez Tá aqui, ó Só ficou Comer e deixar todinha Quando tava boa Ah, mulher Nós só deixamos Porque tu disse que ia comer ainda Mulher Foi o mesmo Tem que considerar É só a quantia certa Aí pra tu E a tua filha É ela Pela mão É ela A mão Tá só na cervejinha Né, mulher Uma hora dessa Tá na cervejinha Só na Império Viu? Posso colocar na Império? Por favor Que eu vou quadrar Fala que eu sou abençoado Eu tenho menino Mas se eu tiver comprometido Né, aí é babado Você tá falando de quem? De vidinho Dos da Sarenidã, né Que vai ser Gabriela É como se fosse meu filho Já de casa Mas não é o mesmo Mas o vidinho Você já pegou, né? Eu nem não sei Que pegou Isso é enorme Mas você já pegou Que Deus saiu Ai, já mesmo Todos dois Eu não Eu não dei não Porque coroa, né Sessenta e dois Nossa Nossa, o que é que tem a ver? É só pra Olha a minha Pra virar, né? Quando eu tô lá Pra, pra, pra Você fica Nossa, eu tô muito afocada Nossa Eu nunca fiz isso Você sai direto Você vai levar A Teté que chegou assim Me filmou Sem eu esperar E falou assim Ela falou periquita Uma perereca Pô, perereca Ela falou Foi, chegou Eu fiquei sem graça Mas fechando Então o Sarenidã De Dano São dois gatinhos Tá dada Não tem mais nem o que dizer Ó, o Dano não tá aqui A mãe dela tá esperando Você contar tudo Pode contar E aí, tu vai contar Ou tu vai guardar segredo Eu peço uma filha da Ei, ei, ei Ei, ei Tá bom Vai ficar aí, né, filha Tchau Vamos embora Tchau, Larinha Ó, ela já tá esquecendo de mim Você Eu saí, hein Tu mandou mensagem pra mim Pega onde é que eu tava Minha mamãe falou Eita Dei Ó, veio uma cama Um ar-condicionador Um ventilador Já era Acabou, meu amor É o que É com ela É com ela mesmo, né É Vamos visitar o quarto dela Chega Cadê a Renatinha? Vamos visitar o quarto Da sua irmãzinha Eita Da outra vez eu bati a cabeça aqui Ó, bem aqui Dessa vez eu vou tentar escapar Eita Minha vontade nesse momento Tinha tanta coisa pra fazer Que só Jesus e a misericórdia Olha Muito brilho, né, meu amor? Brilho 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 Ela quer brilhar Eu brilho, meu amor Não, você compra roupas com brilho Trouxe a caneca de Dani Maria Pra renascer tomar café O que você tá achando desses mimos? Tem um time mimando o mundo Era mim, irmão? Mulher, você tá arrumando não No meu cabelo? Não, eu tô puxando Pode Depois o meu cabelo tá todo meu Tá ajeitando, né? Tá ajeitando, né, filho? Olha, olha o que tem na caneca Ninguém quer ver o que tem na caneca, não Mulher, tá bom É, seu leite Tá chegando, tomando o espaço da Dani Em tudo que é lugar, né, tu? Eu tomei no meio dela Eu o quê? Ô, tua mãe disse que vai pra festa Maria Vai pro after Vou sim, vou sim Tá entendendo, né? Mas Dani não tem o que fazer, amor Dani não vai, não? Eu não vou Meu amor, eu acho que ela é legal Primeiro que você Se você não perder o horário do homem Ela tá pegando a barra de ela, minha? Eu não posso brincar Eita Eu não posso te perder no meio do caminho Porque eu tenho um carro ali Eu tenho um carro Tu tem carro, mas tu tem Tu anjo, eu peço Eu peço para qualquer pessoa Ai, muito bem Peninha de você, amiga Eu tô com dor de você Você tá rindo aqui nervosa Ela vai Não, e o melhor que eu sou vai agora Tô sabendo que algumas mães Das atrações também vão Não tô entendendo mais, meu Deus Não tô entendendo Eu tô entendendo que vai Porque não, meu Deus Todo mundo tá sabendo da festa Pra alguns que não sabem ainda Da line da festa Eu vou já postar tudo pra vocês As atrações Uma por uma Pra vocês entenderem um pouquinho Do que vai rolar nesse dia Eu tô entendendo mais Eu tô entendendo mais A CIDADE NO BRASIL